Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de Geografia, como está aqui. Vocês vão pegar este livro, vão abrir na página 132. Nós vamos dar continuidade a falar sobre as paisagens. Agora nós vamos falar sobre as paisagens do dia e as paisagens de noite. E durante o dia, como que é o ritmo das pessoas e a noite, como é o ritmo das pessoas. O ritmo das pessoas tanto na cidade como no campo. Então vamos começar aqui. O dia e a noite em diferentes lugares. Aqui nós temos o dia na cidade. Aqui nós temos o dia no campo. Qual que é a diferença? Dá para vocês notarem perfeitamente aqui, né? A movimentação de carros é intensa nas cidades. E agora no campo é tudo mais tranquilo, olha. Pouquíssimo, olha um carro lá, nem dá para ver aqui direito, né? Então, bem tranquilo. A gente diz o seguinte, nas grandes cidades, o período do dia costuma ser mais agitado. Com grandes movimentações de veículos e pessoas. E no campo podemos perceber que o deslocamento de veículos e de pessoas durante o dia costuma ser mais tranquilo. Então, comparando aqui, olha, com a cidade. Aqui, e a noite? Será que a noite também tem diferença da cidade e do campo? Com certeza. Aqui nós temos, no período da noite, a cidade e o período da noite, o campo. Dá para perceber bem as diferenças entre a paisagem da cidade e do campo. A iluminação na cidade, gente, é feita por luzes artificiais, olha. Todo mundo com as luzes acesas. Essas luzes são os postes, as luminárias, as lâmpadas, né? Que nós temos aqui. Já o campo, olha que delícia. Essa, ele está iluminado pelas estrelas, tá vendo? E dá para ver bem aqui essas diferenças. E também, né, no campo, dá para observar bem as estrelas no céu. Já na cidade, mais difícil. Aí nós temos aqui, no campo, o ritmo de vida é geralmente mais calmo. Além disso, a relação com os ciclos da natureza é mais próximo. Por exemplo, o sol determina o amanhecer e o anoitecer. Quer dizer, quando o sol nasce, todo mundo acordado. Dia. O sol vai se pondo, as pessoas vão diminuindo o ritmo e logo vão dormir. Isso acontece aqui, ó. Tá? No campo, no sítio, na fazenda que a gente fala. Em lugares mais tranquilos. E faz com que as pessoas acordem e dormem mais cedo do que na cidade. Olha aqui. Onde muitas vezes os trabalhadores têm um ritmo intenso de trabalho e compromisso. Aqui, gente, na cidade, as pessoas às vezes dormem muito tarde. Dez, onze, meia-noite. Né? Enquanto que aqui, ó. Seis horas, tá todo mundo já jantadinho. No máximo aí, ó. É ficar curtindo um pouquinho as estrelas. O tempo. E depois dormir. Então, é bem diferente a noite e tanto dia na cidade, no campo, se você for comparar. Aí nós temos... E a escola? Como que funciona? Na cidade e no campo. Geralmente, as crianças e os adolescentes, eles frequentam a escola no período de dia. E que nos períodos de manhã e de tarde. É tudo de dia. Existem também, gente, crianças que elas frequentam a escola integral. Isto é, elas vão de manhã e ficam também à tarde na escola. Isso acontece nas cidades. Porque no campo, geralmente, as crianças vão bem cedo para a escola, seguindo o ritmo da natureza. E delas voltam para almoçar em casa. Geralmente é assim. Hoje, algumas escolas, mesmo que nós chamamos de rural, também tem alimentação. Mas, nem todas isso acontece. Então, percebam que elas estão indo a pé para a escola e voltam a pé da escola. Pois, nesses lugares, geralmente não tem transporte escolar disponível para essas crianças. Então, elas andam longos caminhos até chegarem na escola. Bem diferente da cidade, que geralmente tem os seus transportes. A não ser se morar muito perto da escola. Os pais levam ou contratam transporte. E aí, elas conseguem frequentar a escola de uma maneira bem mais tranquila do que essas crianças da rural, né? Dessas crianças que frequentam a escola rural. Agora, vamos aqui. Existem estabelecimentos que funcionam, nós falamos, no período somente do dia. Período, tem estabelecimentos que funcionam somente à noite. E tem estabelecimentos que funcionam 24 horas. Agora, observe atentamente a imagem do bairro e os estabelecimentos comerciais. Então, vocês vão ver aqui. E vocês vão usar esses ícones. Esses ícones aqui, para mim. Então, você vai olhar aqui. Hospitais. Está vendo aqui, ó? Nessa parte, esse retângulo branco. Os hospitais, você acha que eles só funcionam no período do dia? Só funcionam no período da noite? Ou funcionam 24 horas? Aí, você vai escolher o ícone certo e vai colocar para mim. Lembrando, atenção. É importante lembrar que o sol... Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Atenção, é importante lembrar que o sol representa os serviços disponíveis no período de dia. A lua identifica os serviços disponíveis à noite. E essa aqui, o sol e a lua junto, 24 horas. E aí, vocês estão vendo uma obra de arte, tanto de manhã como à noite, tá? E aí, vocês observando bem essas imagens de dia. Essa daqui é uma obra de arte de dia. E essa aqui é uma obra de arte de manhã. Vocês irão responder aqui para mim. Após observar as obras de arte com bastante atenção, responda. Qual período do dia é retratado nos quadros? Fácil, né, gente? Dia e noite. Agora aqui, descreva as características das obras de arte que fizeram você chegar a essa conclusão. Então, você pode escrever aqui com as suas palavrinhas. Você volta aqui nessa imagem. Por que você acha que essa imagem está durante o dia? Porque ela tem a luz natural do sol. Não tem nada aqui, tá vendo? E a noite? O céu repleto de estrelas e luzes artificiais. Aqui que as pessoas acabam utilizando. Não tem muita não, mas aqui, tá vendo? Aqui que são as luzes artificiais. Aí vocês vão escrever para mim aqui. A luz natural do sol que fez você identificar o dia. E o céu repleto de estrelas e as luzes artificiais que fez você identificar a noite. Gente, não precisa escrever igualzinho a provânia. É a observação de vocês, tá? Que é só uma sugestão. Aí nós vamos aqui para a próxima parte. Observe as imagens a seguir. Marque com o X os períodos do dia em que realizam cada atividade. Olha que legal. Tomar café da manhã. Dia. Estudar. Dia. Almoçar. Dia. Brincar. Dia. Dormir. Noite. Agora, vamos para a próxima página. As imagens a seguir mostram alguns estabelecimentos. Circule os lugares que você e seus familiares costumam ir durante o período noturno. À noite. Então, aqui você que vai circular para mim, tá? A cor que você preferir. Então, você vê aqui. À noite. Farmácia. Postos de combustível. Padaria. Restaurante. Supermercado e hospital. Supermercado e hospital. É claro, né, gente? Que agora está todo mundo em casa. Saindo somente se necessário. Mas, imagine se não tivéssemos com esses problemas que nós estamos passando hoje. E circule aqui para mim. E circule aqui para mim. Agora, nós vamos na tarefa. Nessa unidade, você percebeu que existem trabalhadores que podem exercer sua função tanto durante o dia quanto à noite. Faça uma pesquisa para descobrir três exemplos desses profissionais e preencha o quadro a seguir. Então, você vai escrever aqui para mim. Vamos descobrir as diferenças das atividades cotidianas nos períodos escolares. Peça a ajuda de um adulto para realizar essa atividade. Entreviste dois colegas. Um que estude no período da manhã e outro que no período da tarde. Gente, aqui, geralmente as crianças que estudam de manhã vão conhecer os alunos que estudam de manhã. E quem estuda à tarde vai conhecer os alunos que estudam à tarde. Então, fica difícil, como a gente está fora da escola, fazer essa pesquisa. O que eu pedi aqui para vocês? Eu pedi para vocês preencher somente sobre os dados de vocês. Se caso, aqui ó, você, tá? Aqui era para entrevistar dois alunos. Aluno um é um no dois. E aqui você. Se caso você tiver algum amigo e tiver possibilidade de entrevistar esse amigo que estuda em um período oposto seu, você também pode fazer toda essa ficha. Se não, faça só sobre você. Agora, nós vamos aqui terminando nossa aula. É um resumo do que vocês aprenderam nessa unidade. O que eu aprendi? É comum as pessoas realizarem mais atividades durante o dia do que a noite, pois o dia é o período de maior movimento. As atividades sociais realizadas nos períodos do dia e da noite podem ter ritmos diferentes, no campo e na cidade, com certeza. Existem estabelecimentos que precisam funcionar tanto durante o dia quanto à noite. Por isso, algumas pessoas também trabalham no período noturno, que é o 24 horas. Tem um estabelecimento que fica 24 horas. Então, tem pessoas que trabalham de dia e pessoas que trabalham à noite. Agora, aqui, a tarefinha. Você já aprendeu que um dia tem 24 horas e que é possível realizar diversas atividades nos períodos da manhã, tarde e noite. No quadro, a seguir, desenha o que você mais gosta de fazer no período da noite. Um desenho bem legal aqui, hein, gente? Bom, a nossa aula termina aqui. E até a nossa próxima aula, tá ok? Vamos lá. Vamos encerrar. Um beijo, tchau.